Fima, fima, senta e costa Tu fica de quarto no bota, bota Papo é, domina, eu vou te fazer uma proposta Papo é, caiu no meu papel E já errou Caiu o papel e eu fui Pum, já errou Tô, pata, pata 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 Caiu no meu papel E já errou Jairu o papel e eu fui Jairu o papel e eu fui Pum, já errou Tô, pata, pata Tô, pata, pata Tô, pata Tô, pata Tô, pata Tô, pata Tchau, tchau, tchau.